Vamos agora fazer isso, vamos lá. Nesta posição. Todas. Isso, isso vai ficar bem no vídeo. Vamos lá, mano. O que é que é para fazer? Exatamente. Jéssica, estás a ver a Mária Petra? Sandra, assim. Vamos lá. Agora, estás a brincar comigo? Vou fazer isto sem pés nas pernas. Pois, mas como é que vamos pôr? Não dá para pôr, né? Quer dizer, eu ponho aqui um halter. Vou fazer isto assim. Não dá, não dá. Ai, deixa eu te esquecer. Não dá, não dá, Jéssica. Olha, também sei que a pessoa se aqui, sabes? Estás a cruzar? A sério? Estás a cruzar? Sim. Gostas mais? Não, eu tinha que ter um que também cruzamos. Era o que eu fazia para mover as costas. Então faz, vamos lá. Vamos lá, mais 10 e depois troca a perna. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, troca outra perna. Vamos lá, Sandra. Troca a perna. Vamos lá. 1, 20 vezes, 20 vezes. Não sei quanto tempo. Não tem 13, Tatiana. Não começaste logo no início. Vamos lá. Por amor de Deus, tu vai te encher de mosca. Vamos lá. 15, 14. Vamos lá. Muito bem, Xana, Vanessa, Ana, Joana, Mara. Muito bem, Petra. Muito bem, Jéssica. Hoje já estás a fazer bem. Vamos lá. 10, mais 10. Vamos lá. 9, 8, 7, vai Sandra. 6, 5, 4, 2, 1, parou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.